E aí, manos? Ah, é muito caro um PC bom. Não, pra Tiff, pra Tiff, ostentano. O quê? Ostentanation. Ostentanation aí que esse negócio aí... Só vou jogar ou com um personagem novo ou com um personagem que tem skin que brilha em outro dourado. Caguei. Não, eu só comprei com o Sled, então só vou jogar ou com a Ribana ou com o Sled, se não tiver nenhum novo de recruta. Poxi. Os caras não conseguiram pegar o personagem aí. Sério que a galera tá fazendo isso? Na moral, não seja esse cara, velho. É, eles tão em minoria, não podem quicar? Se eles tivessem em maioria, eles iam quicar. Não, beleza. Da hora, porque assim a gente joga pra caralho, vamos brilhar. Vamos ver se eu consigo dar um tiro no caixão, chega do Ekman, alguém, pra sentir o que vai sentir de pau. Tô jogando? Ah, vamos quitar isso, vamos no parque. Quer jogar? Bora. Vamos, vamos tentar. Vem, vamos jogar isso agora, só pra eu, só pra eu tomar. Você vai forçar aqui, ó. Dor no olho de novo, velho. Tô full? Não, no olho normal. Você jogava com o D10 hoje? Nem fucu. Tô louco. Sabe quem joga hoje, né? Não faz? Vai não? Tem o D10. DNTZ, Dexterity. Ah, beleza. O D10 nem existe mais, mano. Ah, o D10 não existe mais, não. Morreu. Não, a parada é que a gente faz o mesmo que a gente perca para os profeiros, a MD10, ou... Depois, a nossa habilidão, uma hora a gente chega no Hanse que a gente vai ter que chegar. Não, isso eu concordo. Vou te falar que se a gente começar hoje no Bronze, a gente termina amanhã no Platina. Pelo menos a minha é ouro, né? Todas eu fui ouro. Ah, essa última agora eu ia pegar Platininha se tivesse mais uma semaninha. Deu uma semana, precisava de mais três diazinhos só. Olha, é um tirinho, é um tirinho. É forte essa porra? É que eu não gosto de 12 no Rainbow, gente. Eu não consigo... É, eu também não gosto não porque eu gosto de Marotama, hein? B, Guia, B. Eu não consigo pegar o superador novo, mano. É muito rápido. O Drizzy colocou no SSD, como eu vou competir com isso? Não consigo não, foi teu melhor amigo aí. Meu melhor amigo colocou no SSD também. O outro tá batendo panela ali, raspando a lata do Nescau. C4, após! Trouxa! Sério? O rei da C4 apareceu aí. Vou te falar que ultimamente não tô errando mais quase nenhuma, hein? Tá, mentira, tô errando várias. Mas pelo menos uma, umas duas por partida tá rolando aí. Do C4. Foda-se! Não, ainda não. Foi minha esse Glass? Pô, então, tem um Glass. É meio que um neutro, então, o Easterinho. Dá pra gente levar essa porra aqui, querido. Ó, se você ficar aí dentro, um cara com certeza vai morrer nessa... Nessa... Nesse Capcom que eu deixei aí. Vai aparecer aqui, Pati. Ó, tem um aqui. Opa, um Capcom levou um aí. Beleza. Foi na C4 e eu no Capcom. Que delícia, né, mano? Na moral. Estarinho, é 2x2 e tem um Glass lá. Nossa, muito GG isso aqui. Só a gente esperar que os caras vão... É, então. Se apitar, a gente consegue explodir os caras. Se eles tentarem entrar, eles vão ter que passar por dois Capcom que sobraram. Joga a granada ali, ó. Destruiu a minha? Destruiu. Está entrando na porta na frente do banheiro ali. Qual lado? Direito, meu lado ou do estário? Ó, está dentro do banheiro. Está dentro do banheiro. Está dentro do banheiro. Esperando aí. Vai sair na porta dos armários ali agora. Está andando a volta por trás do banheiro, vai sair na porta dos armários. É, nas suas costas aí, Pati. Não, não. Aqui, se ele vier pra aqui, eu consigo de boa. É, aí mesmo, Pati. É? Ele está na frente dessa porta aí, do outro lado. Destruiu a câmera. Agora, eu tenho um no banheiro e um na tua frente, Pati. Tá. Eles acharam um container biológico. Ih, foi meu Capcom. Pega aí, Pati. Camira embaixo da porta. Camira embaixo da porta. Ainda resta um agente inimigo vivo. O tempo encerra em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Está lá, está lá. Foi o estário. Eu ganhei assistência na primeira kill que você fez. O que será? Para querer tomar dano do meu Capcom, né? Quando explodiu. Devia estar... Perto do maluco. Salve, Gorber e Kazelata. Segurei, bana. Alguém quer? Você viu que eu não consegui pegar, mano. Espera aí, no faxinho. Está acabando aqui, querido. Estamos ganhando já. Ah, vou de bana. Caguei com isso aí. Porra, Pati. Você toda hora escolha de bana, mano. Você não está enjoado? Não. Vai, 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 vai. Por quê? Ele já falou que vai dar merda. F5, F5. Vai, vai, F6. Espusei, espusei. Não entendi, também. Eu queria slit. Eu queria slit. Nossa, que cuzão! ovira, que cuzão. Eu pensei que era alguma... pó mesmo, que porque... pued. Eu pensei que ele tinha ameaçado, que ele falou que ia dar TK Eu pensei que era preta, que já conhecia Não, mas ele ia, ele ia, ele ia Meu Deus do céu, que cuzão Caralho Ai, cacete, os caras não valem porra nenhuma Mano, deixa o like do vídeo aí, galera Like na live, like na live LNL, like na live Like na live Ah mano, esse negócio dos caras saírem porque não conseguem pegar o personagem é foda, né Ô Denise, eu acho que precisa ser o destaque da partida sim, viu Pra ter animação, by the way Ai, vai, vai Salve cerebral assassina, nois Vai ter Rank hoje, Rank a gente grava, mano A gente tá gravando Rank em MD10, o Patip vai fazer uma série de... Como é que é o nome da série, Patip? De O Estário é Mentiroso, no Rainbow Six Siege Rank, Rank, Rank Go, Road, Road to Copper Road to... Taman Você é o road com o prata, mano Ii, acho engraçado Pode falar o seu agulho pra gente e depois desmente a gente na live Não falei nada não, pega na minha perora Ele não vai fazer, ele falou que vai fazer alguma coisa É um mando mentiroso, sério Que absurdo É, eu admito isso não, sério, eu não admito Drizão Ué, essa camuflagem nova dos ledges parece... Arma original Deixa eu ver você, chega aqui pertinho de mim Não, olha a camuflagem da arma, parece a arma original Ela é cinza com os bagulho marrom É? Você vê que eu vou morrer pra... Ah, a roupa inteira é bem legal Olha, olha meu pingente, olha meu pingente Deixa eu ver o pingente, deixa eu ver não, fica parado Ô louco, é muita moral né cuzão Tá aqui em cima Tá aqui em cima Viu meu martelo, viu meu martelinho? Deixa eu ver Esse martelo, esse martelo é feio Ele é legal, mas ele é muito feio, mano Ô, mas tem textura, maneiro, maneiro Bem cheio pra caralho essa porra aí Tá tomou hein, babão Ah, é sério que eu errei esse? É sentido? Puta que pariu Olha o Echo brincando no drone aqui na plena ou janela aberta? Que bom Brincando no drone aí, mongolão É embaixo Ah, não, 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 não Fudeu, fudeu, fudeu Ai, cuzão Tem alguém ali dentro? Poxa Tem deitado ali atrás do balcão, mano Eu queria muito tentar fazer uma kill de bana Ai ai Ah, não tem ninguém dentro, eu vou entrar velho Defenda o container, suspender a proteção do container Defenda o container biológico Primeiro kill de bana do mundo Pou Cadê o negócio? Ah, pô, você vê aquilo de bana do mundo, tá bom Caralho, maneiro, como é que fica essa? Como é que é essa kill dela? Tu joga o bagulho no cara? É, deu um tiro só no cara, mano Deve ter um tiro só pra matar essa porra aí O bagulho sai de 6 balaços Mas você acertou ele deitado ou ele não acertou? Ele tava deitado, ele tava deitado A gente tava mandando o cara em pé, né Qual será que é o dano com essa porra em pé? Ah, esqueci Ah, bom Drizzy pegou então, tá balendo Ah, boa Vamos ganhar Eu preciso ganhar de Capicão Então, eu acho Ah, mas o Stereo tem a primeira cruzão Vou quicar ele, se a gente tiver Não, não, só se a gente for ganhar assim Quando faltar um a gente quer ganhar É, não, se a gente for ganhar O... O que eu ia falar? Ah, esqueci Então, eu acho que dá senha de dano, mano Porque no mínimo que vai pegar no cara são duas cargas Tinha que ver a explosão Essa explosão é útil Mas o hit do bagulho deve levar dois Depois a gente testa Tudo a gente vai testar Ó, galera O Drizzy acabou de postar um vídeo com o Operador Novo Faz uma hora aí É... É... Só viu? Agora só isso, Taninho Nem deixa a notificação Nem deixa o Sininho ligado, o Sininho Eu deixei o Sininho ligado Só que eu tava fazendo mais É... 4K de eco Entendeu? Eu fiz lá Patife, ainda não joguei um mapa novo Ele tá bom Uma kill de drone Mapa novo? Tá legal O que mais que eu fiz lá? Eu fiz um monte de buraquinho de pepana Fortifique a sala Pô, até agora não tem certeza que você está na área Eu vou... Eu vou apelar o... O guia dele É... Igualzinho... É... É... Então Eu também dei uma cagada Até cheguei a pegar ela Testar, dar um cira Falei... F*** Ô, potinho, mas dá uma olhada depois no... No bagulho no chat aí Dê sim, querido Cinco segundos Não sei o que é, mas daqui a pouco eu vejo Olha que irresistível Olha que irresistível Olha que irresistível Eu vejo contêiner biológico a qualquer custo Ah... Porra... Entreguei meu spot Ah... Nossa... Eu vacilei demais Eu não merecia agora... Ai... Toma... Ai... Que merda... Tomei lá na janelinha da marotagem Mas é que eu vacilei mano Eu devia ter tirado a cara Ainda mais depois que eu dei o tiro errado Mosquei, mosquei, mosquei... É daí mesmo esse tiro Ai, cê viu né, esse tiro Eu vi Eu vi Ele tá aqui De novo, veit... Você Drizzy, mete dois, hein Ô Drizzy, me dá um... Me dá um... Aí, boa, garoto Ah, na janela Eu ia falar dele Me dá um tiro de droga Mas aí, utiliza um tight dock Ah, meu cap Ai, funcionando Inclusive Ia entrar, Drizzy Prefina qualquer acesso ao contêiner biológico Cadê? Ah... Nossa, eu deitei Nem deu tempo Fala na missão Aliados eliminados Olha, na animação Na câmera do cara Nem tinha deitado Atacar 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 Ai Quem é o outro que tem animação? Quem é o outro que tem animação? Deixa eu ir agora de banda Quem que é o outro? Sledge 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 Ah, cê tá de Sledge, né? Tô Cê quer ir de banda? Thermite, Thermite, Thermite É, vai de Thermite Cê tem animação Ah, Isterinho Acho que eu vou de banda, Isterinho Não Vai só homem, Isterinho Vai, eu fiz skill de banda, Isterinho Por favor Vai, Isterinho Por favor Eu vou de Ah, Isterinho Ah, Isterinho Ah, Isterinho Quero jogar também, Isterinho Não é cuzão não Não é cuzão não Deixei todo mundo O pessoal da live aí tá de prova Eu vou, pego Alguém quer? Ah, eu quero Aí eu vou, saio do personagem Deixo Toda hora Aí quando eu quero jogar Os caras me chamam de cuzão, né? Não é cuzão Só vou deixar o Drizzy Só vou deixar o Drizzy Só vou deixar o Drizzy agora Drizzy no fax Se o Isterinho não deixo mais não Se o Isterinho pedir Não vai nunca mais pegar essa porra Ah, então nunca vou pegar Que cê pôdou essa porra no SSD aí Toma no cúma Você sentiu a inveja? Sentiu a inveja? Sentiu a inveja? É, Isterinho tá como? Não tô com inveja não Pelo amor de Deus Eu vi Inserção em 10 segundos Só nesta ali Depois eu paro de jogar de banda Tá bom? Ou te deixo jogar de banda? Cinco segundos para inserir Não, agora também não quero Sou cheio de invejinha Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Queria fazer uma kill de banda Com cara de pé, mano Será que consigo? O cara tem que tá deitado, né? Pra pegar os três, né? O cara é deitado E o outro de ladinho, né? Então, é... Eu não sei como isso ia ser mais legal Se pegando na jaca do idiota Ou se, mano Metendo logo um... Uma explosão, velho Ah, aquele cara melhor tá nem na escada, Pati Ah, eu sei Eu vou pegar ele, né? Vou pegar ele pelo rapel Ai, tem um cara aqui, Drizzy Tem um cara aqui, Drizzy Tem um cara aqui, Drizzy Nossa, que cagada Caralho Ah, tem um dock lá no fundo, ó Tá preso ali Se fodeu Ô Drizzy O dock tá na portinha lá do fundo E entra a portinha e a escada, velho E aqui em cima, tem alguém? E aqui em cima, tem alguém? Ah, correu, correu, correu Atividade inimiga, elimine a ameaça Ultimine o sobrevivente Ah, tá aqui? Ah, eu ia matar ele, mano Oxi Ah, eu não vi o Cap'n, velho Eu tô caindo aqui dentro, eu tô caindo aqui dentro Tu tá em primeiro ainda, velho Eu não vi o Cap'n Eu tô pegando, velho Tem um container assim que a ameaça foi neutralizado Vai, Dorno, vai, Dorno Na minha esquerda Ah, esse cara morreu de Black Binge na janela, sério? Mas matou, matou, matou Ah, mas matou Missão aliada bem-sucedida Foi em primeiro, Drizzy Aí, Drizzy, tava do quê? Aí, boa, caralho Vai ter a animação do Sled, lindo Ó Que bosta Pareceu nega, não parecia nega, não? Ele dança, né? Ele tem a dança da comemoração Achei meio merda Que bosta, do termite sai foguinho É, do termite sai mágico, caralho Ele tinha que sair um monte de prego da mão assim Ele tinha que sair um monte de preguinho Como é que era o nome daqueles? Negócio swing poi Lembra dos swings? Eles usam swings, caralho Swing poi? Que porra que é essa, hein? É aquele negócio que os moleques iam pra rave Ficava rodando aquele negócio A gente tinha tipo umas cordinhas Na ponta Era swing mesmo Apoio era assim Aí ficava Dois celulares queimam É nóis